Fala galera da Playbox Brasil aqui, quem tá falando é o Leonan E hoje eu tô fazendo aqui um vídeo, comentário pra vocês Estou de Mafia 2 Aqui, eu tô logo após o meu primeiro vídeo, tá? Acabei de terminar, vocês quem assistiu o primeiro vídeo vai perceber E quem não assistiu o primeiro vídeo, tá? Assista lá Pra ficar melhor, tá? Esses dois vídeos agora que eu tô fazendo pra vocês Sobre o capítulo de Home Fit Home Tá? É isso que eu... No caso aqui Eu tô na segunda parte do vídeo Que não deu, tá? Vamos fazer tudo na primeira parte Quem assistiu o primeiro sabe, né? Que eu falei porque não deu Eu vou fazer as melhores partes do vídeo, do jogo Então, eu achei muito legal esse capítulo E esse capítulo não deu em uma filmagem de 15 minutos Que é o máximo que o YouTube aceita Então, bora lá, né? Vou ter que vir pra cá agora Uma coisa que eu gostei no jogo Ah, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Que pra quem assistiu o meu primeiro vídeo Vai ficar me perguntando Que eu passei aqui no... Ah, droga Que eu fiquei aqui na água e tal Passei aqui na água Falei que se eu passasse na água Eu ia mostrar Olha A água tá muito realista Mas, como no Malone Wake No Malone Wake a água tá muito realista também Mas a gente não pode Não pode se molhar É muito chato isso Então, eu vou ver se Eu consigo sair aqui com menos danos Pronto, acho que só quebrei uma lanterna Foi isso aí Só quebrei uma lanterna Nenhuma lanterna Pra sair sem danos Então, tá bom Enfim, aqui Vou ter que Droga mais aqui Desculpa, pessoal Ficou prestando atenção no vídeo aqui Como eu falei já no meu primeiro vídeo Todos os controles Só faltou falar aqui Ah, a gente regula a velocidade No canto inferior direito Você pode ver que aparece uma barrinha vermelha No... No... No velocímetro Que é pra regular a velocidade Eu não costumo usar isso Tem gente que usa Que gosta Sei lá Eu tô fazendo esse vídeo Porque é a primeira vez Que a gente pega um carro Primeira vez que a gente pega uma arma Ou... Segunda... Primeira vez que a gente pega uma arma Na cidade Então, achei interessante Isso Tô fazendo vídeo aqui pra vocês Como vocês já sabem Tá mudando Dar tiro no... No carro até não explodir Mas como eu já sei Que tem que Tá falando ali RT pra tirar Eu já sei que tem que mirar no tanque Vou logo mirar Como vocês podem ver O gráfico tá bem bonito Tem uma distorção na tela Por causa do fogo Tá tudo bem legal Os comandos Tá falando que No de perto pra esquerda A gente guarda a arma Os comandos Os comandos é RT tu atira Normal LT tu mira X tu pega a arma do chão Não é só passar por cima da arma A não ser quando tu for pegar a munição Mas geralmente X tu pega a arma No B tu empurra Tu dá soco No RB tu recarrega E no de perto tu escolha a arma Isso eu já falei No meu primeiro vídeo Não na parte 1 desse vídeo aqui No primeiro vídeo que eu fiz Sobre o capítulo The Outre Country Que é o primeiro capítulo do jogo Aqui eu Vamos já caindo Vamos ver se eu Consigo aqui fazer alguma missão ilegal Em 4 minutos Oh, já foram 4 minutos O jogo tá bem legal A jogabilidade tá A jogabilidade tá leve Não é uma jogabilidade diferente Mas estranho pra mim É que eu tô acostumado a jogar Halo Reach Alan Wake Que tu recarrega a arma Oh, Halo Reach Que tu recarrega a arma No X Aí aqui A recarrega a arma no RB Isso é X estranho Mas no entanto Tá tudo bem legal O jogo Eu joguei o primeiro Pra Play 2 Tá Não lembro muito Como Como era Mas Isso não vem ao caso O jogo tá bem legal Os gráficos tão bem bonitos Eu não me canso de dizer isso Porque ele tá bem bonito mesmo Então Eu aconselho vocês a comprar Eu vou agora Acho que Mês que vem Em janeiro Já tá praticamente em janeiro Vou tá colocando Vou tá Comprando aí um Um Vou tá comprando Três jogos pra mim Que eu gostei bastante Que é o Call of Duty Black Cops O Red Dead Redemption E o Venkos São três jogos Que eu gostei bastante Então Enquanto Eu não compro Vou ficar aqui No vídeo do Mafia Mesmo Quando eu mostrar Pra minhas partes Mais legais do jogo Eu faço algum vídeo Do Hello Rich Pra vocês Agora vai começar a ação Aqui na cidade Tem que roubar Esse carro Tá Mas Eu vou comprar aqui Mas enquanto eu ainda Não tenho Só quero que você Se contente Com meus vídeos De Mafia E Talvez Hello Rich Se vocês quiserem Se vocês quiserem É só pedir Tá Peçam aí Nos comentários Com certeza Eu vou estar fazendo Pra vocês Um Vídeo do Hello Rich Pode ser que eu faça Até do multiplayer Offline Pra vocês Aqui vem os neguinhos Desculpa É só a forma de Carinhosa De eu chamar eles Não é discriminação Não Tô fazendo aqui Pra Dar uma Se é que eu posso dizer Te deixar o vídeo Mais engraçado Desculpa Desculpa Por isso Tá Mas É Tô dando tiro Adoidado Aqui Eu queria que vocês Os controles aqui Também façam Do tiro Já falei no primeiro vídeo Vou fazer No A Pega o cover Aqui ó No X A gente pega A gente pega as armas No A o cover X armas No A o cover No B tu dá soco No RB tu recarega No RT tu atira No LB tu Tu não faz nada E no RB RT tu Tu mira Normal Tá Não venha o caso Agora Então aí eu vou tá Ter que roubar Esse carrinho aqui Então Eu não quero perder tempo Por 8 minutos De vídeo Então gente Eu acho que eu vou fazer Só esses dois Se o tempo acabar Eu vou Me prender Fazendo vídeo De outra parte Desse capítulo Que as partes Mais legais Já Saíram Aqui eu já Tenho que só Fugir Meu objetivo Tá marcado No radar Fica como no GTA Fica uma marca No radar Pra gente seguir É o caminho Mais correto Acho que é o caminho Mais rápido Também É o caminho Mais rápido Sem atalhos Se bem que eu acho Que aqui não tem atalhos Porque a gente Não pode entrar na água Geralmente os atalhos São de barco Então É o caminho mais rápido Eu sei que vocês Vocês vão seguir É Em relação As finalizações Do jogo Logo no início Do jogo Você tá Tava vendo Um site Né Eu tô falando Isso aqui Porque eu tava vendo Um site Aí Eles tavam falando Sobre O Máfia 2 Num vídeo Num vídeo Lá Num vídeo De Não comentado Né Eles tavam fazendo Um vídeo De análise A gente tava falando Sobre o Máfia 2 Falaram que Muita gente Gostou Muita gente Gostou Mas não gostou Mais Pelo fato Das finalizações São poucas Se não me engano São apenas Três ou quatro Finalizações Que tu pode dar No jogo todo Mas eu fico Me perguntando Assim Me Me Corrijam aí Se vocês não gostarem Mas Fico me perguntando Pô A gente tá falando Isso De Máfia 2 Tem pouca finalização Todo mundo Compara Máfia 2 Com GTA E GTA Tem finalização Nem finalização GTA tem Então Acho isso Uma tremenda besteira Tá Que É Uma besteira Como eu já fiz E isso é de costume meu Não Fazer um assalto Que eu ia mostrar pra vocês Abre a porta Tudo bonitinho Pega um cover Aqui Depois Uma pistola Dois Uma pistola No peito Pega Seu velho Agora eu tenho que fazer tudo bem rápido Vai dar arma Pronto Tem uma polícia bem aqui Eu já tenho que Vazar Pra não Agora aqui eu já entro E Vou logo Sair daqui Se o cara Deixar eu sair Eu tinha que Roubar esse carro Aqui Pra levar ela pro Meu amiguinho Aqui Que eu esqueci o nome Agora Desculpa Enfim O jogo Tem uma história bacana Uma história atrativa Uma história que Atrai você mesmo Pra perder as horas Querendo saber o que vai acontecer A jogabilidade é boa Os gráficos são bons Tem poucos burros Mas quando Quando acontecem Dá muita raiva Porque Tem um dia Eu tava andando Andando É Andando de carro Aí do nada Eu paro Do lado do caminhão E o caminhão Começa a pular Isso é bem chato Outra coisa Sabe quando a gente Joga um jogo beta Que as vezes ainda Que ainda não Fizeram totalmente A parte dos gráficos Aí eles Fica dando erro de gráfico Fica Mesmo com o computador bom Sei lá Com o videogame bom Bom, melhor Videogame bom não Porque pra rodar Tem que ser bom Mesmo com uma Mesmo com O O O O computador bom E tal Tá aqueles erros de gráfico Que parece que o gráfico Tá sendo construído ainda Já dei um erro desse No mapa E isso daí Foi Muito chato Mas Poucos O gol em pé Só esses Não tem aqueles erros Da O Da pessoa ultrapassar As outras coisas Sem Passar por dentro De outras pessoas Não Não vi isso No jogo A física Tá bem real Como vocês podem ver Aqui Eu tô Em alta velocidade Quando eu passo Uma curva muito fechada O carro derrapa Por causa da velocidade Aí o carro Não tem estabilidade Ele acaba derrapando Isso eu gostei bastante Na física do jogo Uma coisa que eu Não vou falar a verdade Pra vocês Eu odiei Na física do jogo Foi na hora Eu bebedei Esse meu cara Deixei ele bêbado Aí depois Eu Deixei ele bêbado E tal Aí Quando eu vi A tela só fica tremendo Mas ele continua Andando normal Só achei bem chato Tinha que sair do carro Eu pensei que isso aí Era uma cutscene Que eu não posso interagir Só o tempo tá acabando aqui Eu tenho que colocar aqui Meu carro na garagem Mas eu acho que é só isso Vou Tenho que chegar lá No apartamento do Joey Vou ver se eu chego A tempo ainda Tenho um minuto Bora lá Corre Corre Vira o escaleta É o nome do nosso Personagem principal O jogo Tá Legal O gráfico Tudo Tá Mandando eu comer aqui Eu tenho algum tempinho Eu vou comer aqui E tomar uma cerveja Pra Aumentar a minha Minha life Agora eu tenho que Dormir Aí Acaba Pois é pessoal É isso que eu queria fazer Pra vocês O vídeo O jogo Da bem legal Espero que gostem Acessem o blog Playbox Brasil Pra assistir Os meus outros vídeos